Malta, parece que sim, parece que o Indle lançou aí um som, sempre é verdade, a cena que ele ia dedicar-se à música, é isso, e acho que este som acabou de sair, saiu mesmo agora, por isso um gajo vai aí ouvir, até estava aí a jogar com um amigo, e disseram-me que o som tinha saído, então um gajo vai ouvir aí, isso já está com números incríveis, com um som que saiu há pouco, mas o Indle também já tinha um grande background no YouTube, por isso é normal. Eu por acaso estou entusiasmado para ouvir, porque a cena do One está do caralho, espero que a do Indle também, vamos lá ouvir malta. Ei, não, foda-se. Eu estou na rua, com a crua, estou flexível, e tu queres goleiro, então pula para o let me go. E se eu não acordar sóbrio, foi para não ver esse ódio, essas quedas deixam-me sábio, enquanto a conta sobe. Malta, eu não estava à espera disto, isto tem muita pós-produção, nota-se perfeitamente na edição de voz, e não estou a falar de autotunes e isso, mas a voz está bem trabalhada. Mas eu não estava à espera de uma cena disto, tipo, a sonoridade está boa. Eu estou na rua, com a crua, estou flexível, e tu queres goleiro, então pula para o let me go. E se eu não acordar sóbrio, foi para não ver esse ódio, essas quedas deixam-me sábio, enquanto a conta sobe. Eu vou falar do meu cachê, what you talking about? Eu tenho a crua, não é, what you talking about? Eu tenho a fima, linda, bag, what you talking about? Eu sou tu cruzi no bem, what you talking about? Yeah, yeah, yeah Freaky, eu sinto-me freaky Saí do meu quarto só para me tornar o maior da minha city Não quero obstáculos, eu só quero tornar o meu caminho nítido Quem tem o olhar rei, eu tornei-me rei nessa terra da milpia Eu estou à frente da moda, sem pé no travão, rico, tipo chefe da droga, tiro o meu neve da tua boca Sem pé no travão, rico, tipo chefe da droga, tiro o meu neve da tua boca Eu pego no meu bimalais, não sei da minha rota Sou watchtorkin' a bão, estou atrás da banca não Estou atrás do new cash, que é para o old cash e para a bank account Então deixa-me ser eu próprio, eu já nasci para ser tópico Estás preocupado em ser cópia, bolinho eu estou para ser o cópia Vou falar do meu cash, what you're talking about Malta isto? Pá, há aqui cenas que eu não curti muito do que ele disse, tipo... Não sei o quê, tipo chefe da droga e isso Porque há, não... Pá, pronto, são gostos Mas isto está com uma moldia do caralho Isto foi muito bem trabalhado, foi muito bem pensado Estou atrás do new cash, que é para o old cash e para a bank account Então deixa-me ser eu próprio, eu já nasci para ser tópico Estás preocupado em ser cópia, bolinho eu estou para ser o cópia Vou falar do meu cash, what you're talking about Eu tenho a crua na minha head, what you're talking about Eu tenho a family na bag, what you're talking about Eu sou teu cruzido, man, what you're talking about Eu sou vim cá para te inspirar, yeah But I don't wanna save nobody, yeah Desconhecidos na minha party, yeah Querem ocupar o meu lugar Eu sou vim cá para te inspirar, yeah But I don't wanna save nobody, yeah Desconhecidos na minha party, yeah Querem ocupar o meu lugar Eu estou na rua, com a crua, estou flexible E tu queres cool, então pull up, oh let me go E se eu não acordar sóbrio, foi para não vir esse ódio Essas quedas deixa-me sábio, enquanto a conta sobe Vou falar do meu cash, quem é crua na minha head Eu sou teu cruzido, man, enquanto a conta sobe Vou falar do meu cash, quem é crua na minha head Só estou cruzido, man Deixa-me lá ver Malta, isto não está mal Eu não curti muito algumas dicas, mas isto não está mal Em termos de qualidade Este foi o gajo que produziu a cena para o... Para o Ante também A letra, eu li o Ante Malta, tipo, em termos de letra Já, não me chamou muita atenção Mas em termos de sonoridade Isto está de caralho, então Não vou falar de vídeo, nem qualidade De áudio Porque isso Isto está... Está lá, está... Está sem mostrar Isto nota-se mesmo que, pá... Foi bem trabalhado Tudo bem trabalhado Tinha que ser uma cena também assim Porque o Windows... Lá está... Já... Já está num patamar mais elevado Aqui no YouTube E... E tinha... Tinha que ser uma cena assim Uma cena mesmo bem pensada Bem estudada Bem trabalhada Talvez... Já... E agora percebe-se porque é que ele demorou tanto Mas... Mas valeu a pena, malta É uma cena que... Que eu vá ouvir todos os dias Mas... Mas a sonoridade disto está fixe E há parabéns aí ao Windows E ao pessoal envolvido Neste... Neste projeto Grande vídeo e grande som